Olá pessoal, hoje vim com novidades, modelinho novo no canal. Eu confesso que eu ainda não vi nenhum passo a passo desse modelo, mas se vocês já viram, deixe aí nos comentários que é para mim estar sabendo, né? Também conferir. Mas eu vi fotos desse modelo, então eu desenvolvi uma forma de estar fazendo esse modelo, porque eu gostei muito, então eu vim aqui compartilhar com vocês o jeitinho que eu achei de estar fazendo esse modelo. Está super em alta agora esses amarradores, a gente geralmente vê com o modelo de laço, mas hoje eu trouxe com flores, então por isso eu já peço que curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque estamos sempre tentando trazer novidades para o canal, tá? Então vamos aí ao passo a passo. Essa peça, gente, ela é feita com tecido, então eu fiz alguns testes aqui com alguns tipos de tecido para vocês verem que dá pra fazer, porém fica assim com um efeito diferente, ó. Esse aqui ele é tricoline, olha como fica a flor, né? Ele dá-se uma textura mais armada. Esse aqui, ó, é com oxford, ó. Então pra vocês verem que dá pra fazer, porém cada um vai ficar com uma uma aparência assim diferente, ó. Esse aqui, ele é tipo um setim, mas é assim sem brilho. E olha como ficou. Então, qualquer tecido que você tentar fazer aí vai dar certo, só vai mudar um pouco, assim, o jeito, o formato, né? O volume da flor, que olha, pra vocês verem, fica talvez mais armado, menos armado. Então, dá pra fazer. Agora aqui eu vou estar fazendo com o linho, tá? Agora com essa época agora, né? Do outono e inverno. Então, o linho é bem, é um tecido que cai muito bem pra essa época agora, ó. E nós vamos estar aqui utilizando um pedaço, medindo aqui, ó, sete centímetros por setenta. Ó, setenta centímetros. Sete por setenta. Vamos também precisar de um pedaço, medindo seis. Aqui ficou um passando um pouquinho, mas pode cortar aí com seis. Ou mais largo, dependendo do seu gosto. Porque essa parte aqui, vai ser essa parte aqui, né? Do elástico. Eu não gosto dela muito larga, ó. Então, por isso que eu faço. Mas se você quiser a largura aí, você escolhe. Se você quiser ela com oito, com nove, com dez, aí saiba que essa parte aqui vai ficar mais volumosa, tá? Aqui é só uma sugestão. Então, vai ser aqui seis por cinquenta. Cinquenta centímetros. E nós vamos começar assim. Vamos precisar também de um elástico. Eu aqui vou estar usando esse, ó. Ele é de um centímetro. Medindo vinte centímetros. Vinte centímetros. Mas aí também vai de seu gosto, se você quiser um tamanho maior ou, né? Você vê aí, o elástico também é o que você tiver. Se você tiver, eu aconselho assim, quanto mais forte for o elástico, é melhor. Se você quiser também aqueles elásticos de dois centímetros ou aquele roliço, tudo dá certo, tá? Aqui é, como se diz, é a sugestão que eu trouxe, porque eu tenho esse. Então, eu vou fazer com esse. A gente tem que fazer assim, gente. A gente tem que usar o que a gente tem, né? Vamos adaptar aí o que a gente tem. Com esse pedaço aqui, ó, de cinquenta centímetros, nós vamos aqui, ó, dobrar avesso, é, direito com direito, ó. O avesso vai ficar aqui pra fora. Pode colocar uns alfinetes aí pra te auxiliar. Se você quiser, tá? Isso aqui, como se diz, é só o mesmo aqui pra gente manter aqui, já, mais ou menos, tudo junto, pra costura aqui. Se você tiver a máquina de costura, você vai vir costurar aqui, mais ou menos, uns dois centímetros, uns três centímetros. Costura reta até aqui assim, faz o retrocesso, deixa mais ou menos aqui uns dois, três centímetros também aqui de abertura. Começa aqui de novo e vai costura reta até o final, tá? Vai adiantar se você tiver a máquina de costura. Pra quem não tem a máquina de costura, eu vou mostrar aqui como fazer com o ponto atrás. Sabe o que é o ponto atrás? Não, vou te mostrar. Eu já até tenho no canal aqui, o último vídeo, foi com uma tiara franzida e eu mostrei como fazer ela com o ponto atrás, tá? Venho aqui, ó, eu gosto de vir, voltar várias vezes no mesmo lugarzinho, fiz aqui o meu pontinho, já passo aqui pra frente, ó. Isso aqui só pra começar, ó, trazemos aqui a agulha. Vamos voltar aqui, ó, o ponto terminou aqui, ó, terminou aqui, você vai vir aqui e pôr a agulha um pouquinho pra frente, tá? Da onde aqui tá saindo essa linha, ó, trouxe, fechou já esse pedaço, volta aqui atrás, aonde ele terminou aqui, ó, e traz um pouquinho mais pra frente, ó. E assim você vai fazendo até o final, até o final não, essa parte aqui você vai fazer só primeiro aqueles dois, três centímetros, tá? Ó, faz aqui, faz com bastante calma, faz uns pontos pequenininhos pra ficar bem feito e você não ter que voltar com a sua costura. Ó, ponto, agulha aqui no pontinho onde terminou, um pouquinho pra frente. Só isso, eu aqui tô fazendo com linha branca, mas é só pra ficar visível pra vocês, busca fazer com a linha da cor da sua, do seu tecido, tá? Ó, trago um pouquinho pra frente. Volto atrás e trago um pouquinho pra frente. Espero que esteja dando pra vocês verem, pra ficar bem claro, mas é um ponto muito fácil, ó. Comecei aqui, passei a agulha depois da linha. Agora aqui já fizemos mais ou menos uns dois, três centímetros, nós vamos voltar aqui, ó, a nossa linha no mesmo lugarzinho, como se aqui estivéssemos fazendo o retrocesso da costura à máquina, nós vamos e voltamos no mesmo lugarzinho, ó, pra poder fazer aqui um arrematezinho, tá? Podemos aqui agora finalizar com o pontinho aqui, ó, pra poder cortar a linha. Passar pro outro lado. Agora nós vamos pular aqui uns dois, três pontinhos, ó, uns dois, três centímetros, e vamos começar de novo a nossa costura, ó. Deixamos aqui aquele espaçozinho de uns três centímetros, e vamos aqui começar a nossa costura. Nesse lugarzinho também vamos, né, fazer um pouquinho mais reforçado, um vai e vem aqui, ó. Agora começamos aqui, ó, trazemos um pouquinho pra frente, voltamos atrás, voltamos aonde aqui começou o pontinho, vamos um pouquinho pra frente, voltamos. voltamos, gente, é só isso até terminar lá no final, tá? Ó, só isso. Costura reta, se você tiver a máquina vai ser bem mais rápido, né, porque vai fazer com a máquina, é rapidinho. Então, eu já trouxe uma aqui pronta, ó, porque fazer aquilo ali tudo aqui, né, ia demorar demais. Ó, a costura. Só costura reta, costura reta, aqui tá os dois centímetros aqui de folga, que tem costura, né? Nós vamos aqui, ó, colocar e virar essa peça. Essa peça de virar aqui, ó, isso é um ferrinho que veio naquelas plantas que a gente compra, assim, de floricultura. Então, talvez você tenha um ferrinho desse aí, ó, meu marido veio e só virou ele pra mim, tá? Então, se você tiver um ferrinho desse e não tem o desvirador aí, ó, de... É só você fazer, ó, uma voltinha no ferrinho aqui e ele já ficou aqui bom pra poder desvirar, tá? Quando você tem uma peça, assim, que precisa desvirar. Pronto, ó, já ficou aqui, ó, desse jeito, se você quiser passar. Agora, nós vamos aqui, ó, desvirar. Olha, esse aqui é o lugar onde tava aqui a abertura, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos trazer pelo avesso aqui de novo. Não sei por que que aqui é tudo mais difícil, né? Rapidinho eu desviro isso e aqui fica fazendo isso. Aqui, ó, desviramos, né? Beleza, tá desvirado aqui. Nós vamos vir aqui agora, ó, e vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é o lado direito aqui, nós vamos pegar o nosso pedaço de 70 cm, vamos colocar aqui também, ó, direito com direito. E vamos trazer aqui dentro dessa parte aqui, ó, desse buraquinho aqui. Só que nós vamos colocar o seguinte, ó, dessa forma, ó, a abertura tá aqui, nós vamos colocar ela mais próxima aqui da costura, tá? Vamos entrar com ela. Isso não é uma peça difícil de fazer, só tem que ter, assim, muito cuidado pra você tá colocando tudo certinho ali pra não ficar ao contrário, né? Depois, na hora que você tiver já costurado tudo, ó. Nós vamos ajeitar essa peça aqui assim, ó. Ela entra assim dobrada mesmo, tá? Ó, você entra com ela, ajeita, aí puxa aqui. Essa é a parte mais enjoadinha, mas isso aqui depois torna-se um nada quando a gente consegue ajeitar aqui, ó. Ó, pronto. Aqui, ó, olha como ficou. Aqui ela tá dobrada e aqui pertinho aqui da costura. Nós vamos vir aqui agora, com... A gente ajeita ela assim, ó, pra ela ficar certinha aqui, ó. Pra ficar certinha assim. E nós vamos vir com esse lado aqui, ó, da parte que nós costuramos e vamos entrar com ele aqui e encontrar aqui costura com costura, tá? Puxa ele lá, ó. E vamos aqui colocar, ó. Ó, costura com costura. Agora ele vai ficar assim aberto, ó. Você coloca o dedo aqui e vamos aqui, ó, unir aqui, ó, as duas costuras. E agora ficou a parte aqui solta aqui dentro, ó. A parte que tá sem costura, né? Essa parte aqui, que vai ser a parte da flor. Ela tá sem costura. E tá aqui no meio, ó. Olha ela aí, ó. Ela tá aqui no meio. E as outras duas aqui, ó, a costura encontrando aqui. Nós vamos agora só costurar aqui ao redor dessa parte toda. Pegamos aqui, ó, a agulha e linha. Vamos vir aqui. Vamos costurar também, tá? Com o pontinho atrás, ó. Damos aqui o espaço aqui, ó. E vamos fazendo aqui pontinho atrás, até dar a volta em tudo. Na hora que chega naquela parte. Naquela parte ali da... Dessa parte aqui que tá solta aqui dentro, no meio dos dois. A gente vai costurando tudo junto, tá? Pontinhos pequenos. Se você ver a necessidade, pode colocar... É... Dar duas voltas, né? Com a costura, porque vai ficar melhor. Pra quem tem máquina, mesmo pra quem tem máquina, Essa parte aqui eu aconselho a fazer à mão. Mesmo pra quem tem máquina. Porque... Eu até fiz... É... Um ali na máquina. Mas, gente, dá um trabalho pra você ajeitar isso aqui na máquina. Porque é bem pequeno, né? Então, dá um trabalhinho, tá? Então, mesmo pra quem... Tem a máquina, pode fazer essa parte aqui na mão. Vai ficar, eu acho que mais fácil. Podemos cortar o excesso, tá? E vamos aqui, ó... Desvirar. E ele vai ficar assim. Aqui tá... Ó... Tá vendo que as costuras ficaram aqui certinhas, ó? E o outro saiu aqui, né? Tá aqui com a parte pra cima. Certo? Agora, nós vamos aqui colocar o elástico. Isso aqui também é simples. Coloco um alfinete aqui, ó. Coloco lá pra dentro. Ó... Vou levando. Posso colocar, quando chegar ali, alguma coisa pra prender aqui, ó. Pra não... Esse elástico não... Sair daqui da ponta. Tá? Prende ele aqui. E vai até o final. Já estamos aqui, ó... Com as duas pontas aqui. Eu prefiro costurar, tá? Então, eu vou colocar assim, ó... Um meio centímetro, um elástico em cima do outro. E... Vou vindo aqui... Costurando... Bem... Né? Dando os pontinhos aqui. Pontinhos simples mesmo, de vai e vem. Até eu achar que ficou bem firme. Se caso você queira fazer aquele nó, fazer o nó no elástico, aí você corta com 22 centímetros, tá? Porque com o nó, ele vai ficar menor. Você acerta o elástico, ó... Vê se tá todos os dois... As duas pontas, né? Pro mesmo lado. E você faz o seu nozinho aqui. E põe e esconde ele pra dentro. Mas eu gosto de costurar. Então, vai costurando até você sentir firmeza que isso não vai soltar. Tá bom? Aqui agora, ó, ficou esse buraquinho aqui, aonde nós desviramos. Você pode vir, acertar ele assim, colocar uma colinha, do jeito que você quiser. Ou então, você vir e costurar com pontos invisíveis, tá? Não vou nem fazer isso aqui agora não, porque... É... Já tá demorando demais esse vídeo. Achei que não ia ser tão demorado, mas são muitos detalhes, né? Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Que já está aqui na posição aqui que nós temos que costurar. E nós vamos fazer uma linhavo nela, ó. Pegamos aqui a ponta, ó. Dobramos assim pra dentro. Pra dar um arremate aqui na ponta. Fazemos isso aqui, ó. Ó. Ele vai ficar aqui assim. Nós vamos vir e costurar aqui, ó. Aqui é um alinhavo mesmo, tá? Não tem nada de diferente aqui, não. Aquele alinhavo que a gente... Pra poder puxar aqui, ó. Vamos só vindo. E vamos fazer até o final dessa tira. Só aquele alinhavo, entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. O franzido até aqui, ó. No final. Venho aqui e já posso prender. Prender, ó. Puxei aqui mais ou menos, ó. Um franzido aqui. Depois eu falo pra vocês quanto que eu deixei aqui, tá? Aí eu já prendo... Aqui... Pra poder finalizar. Deixa eu olhar mais ou menos, ó. Que eu só franzi, ó. Não deixei muito nem pouco. Tentar medir aqui, né? Pra ver quanto que ficou. Então, dos 70... Ficou aqui, ó. Quase, ó. 18. Nem foi 20, tá? Mas aí você vai fazer na quantidade que você quiser. Você puxa o tanto que você quiser, tá? Aí você vê na hora. Faça os seus testes. Porque... Cada um tem um gosto. Se quiser deixar maior... Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó. Você já pode até... Pra você ver mais ou menos como que... Antes de você colar... Pra você ver como que vai ficar mais ou menos a sua flor, o tamanho... Você vem aqui, ó. E já dá aquela enrolada. E tudo, ó. Enrola o miolinho. Você coloca assim, ó. Mais apertadinho. E vai dando a volta aqui, ó. Pra você ver mais ou menos o tamanho que vai ficar a sua flor. Ó. E ela aqui, ela vai finalizar aqui, ó. Viu? Então, nós vamos agora colar a nossa flor. E aqui eu vou colar com a cola quente mesmo. Naquelas outras ali, eu usei cola de silicone frio. Mas como aqui no vídeo pra mostrar pra vocês ia ficar... Demora, né? Porque... Aí ela demora um pouco pra secar. Você tem que ficar firmando com a cola de silicone. Então, eu vou usar a cola quente aqui. Não precisa passar muita cola, tá? Pra não ficar um acabamento feio, ficar muito grosseiro. E aí é só você vir colando. E aí é só você vir colando com a cola quente. Certinho, ó. Já toda ajeitada. Olha pra vocês verem como que o tecido dá diferença. Olha esses outros aqui. Parece que eu fiz com a medida maior de tecido, ó. Ó como esse aqui fica bem mais enrugadinho. Fica bem mais fininho. Mesma quantidade, mesma largura. E esses aqui, ó. Parece que eu usei mais tecido. Mas foi a mesma largura. Então, por isso é que é bom você fazer o teste aí nos tecidos que você tiver. Agora nós vamos colar essa parte aqui, ó. Da flor. Ajeitando aqui pra isso aqui, ó. Cobrir todo o fundo dela aqui, tá? Vamos colar com bastante jeito aqui. Porque isso ali tem que esconder tudo. Porque vai ser o acabamento da nossa flor. Pode ir colando com... Colando com cuidado pra você conseguir tampar tudo. Fazendo aos pouquinhos. Finalizado aqui, então, ó. Procura deixar esse meiozinho bem acomodado aqui pra ficar bom o acabamento, tá? Caso você queira, você pode também fazer essa flor separada dessa parte aqui. E depois você monta ela aqui em cima também. Pode ser. Mas eu achei assim melhor, né? Essa forma pra não precisar de outro acabamento aqui. Porque se você coloca ela separada, talvez você, né? Não consiga colocar sem um acabamento. Então, por isso que eu acabei desenvolvendo esse jeito de colocar. Pra mim não precisar de um outro acabamento aqui embaixo. Eu finalizei aqui também, ó. Outra parte que eu tinha começado. Então, pra vocês verem, ó. Que fica... Cada uma que você faz, ó. Fica de um jeito. É difícil, né? Você conseguir fazer tudo do mesmo jeitinho. Então, umas ficam mais franzidas, outras menos. Mas a ideia está aqui. Eu espero que vocês possam fazer. Se fizer, não deixe de me marcar lá no Instagram. Pra mim também conhecer o trabalho de vocês. E prestigiar repostando nos meus stories, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.